O leiteiro gama aos chocos e ganava a felicidade Misturava água no leite e para o povo vendia Enriquecendo depressa, vivia fazendo graça Não há nada nesse mundo que o homem queira e não faça E com a leite de chapa, água no forçava o tarde Não pava leite na praça O dinheiro do seu roubo era no saco passado E muito bem escondido para nós ser encontrados Mas o leiteiro gama aos chocos e ganava a capaça Parece que ele vivia esse ano da brindaça O leiteiro gama aos chocos e ganava a capaça Mas o leiteiro gama aos chocos e ganava a capaça O leiteiro gama aos chocos e ganava a capaça O leiteiro gama aos chocos e ganava a capaça O leiteiro gama aos chocos e ganava a capaça O leiteiro gama aos chocos e ganava a capaça O leiteiro gama aos chocos e ganava a capaça O leiteiro gama aos chocos e ganava a capaça Vamos beber, beber, beber e rapariga O teu mundo acerto ia acabar Vamos beber, beber e rapariga O teu mundo acerto ia acabar Eu sou daquele que adora o leiteiro O leiteiro gama aos chocos e ganava a capaça O leiteiro gama aos chocos e ganava a capaça Tá com cara de cachaça eu tô fundindo o cabaré O que tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de rapariga se eu gosto de cabaré Só sei ver que eu sou raparigueiro Tô gastando o meu dinheiro bebendo cabaré Vamos beber, beber e rapariga O teu mundo acerto ia acabar Vamos beber, beber e rapariga O teu mundo acerto ia acabar Vamos beber, beber e rapariga O teu mundo acerto ia acabar Vamos beber, beber e aparigar O que eu luto até te acabar Vamos beber, beber e aparigar O que eu luto até te acabar Vamos beber, beber e aparigar O que eu luto até te acabar Eu sou daquele que adora o futeiro Já me põe o meu dinheiro, eu sou doido com mulher E volta o meu, vou parar no parajá Que deixa a cara de cachaça, só para no cabaré Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de raparigar, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Se eu luto até te acabar, vamos beber, beber e aparigar 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 O povo não tá perto de acabar Eu tenho um vizinho rico, posse dele virado Não anda mais acabando, só tobra a garra importando Eu conservo a minha copa, o meu cavalo ensinado O fazendeiro modelo, só me chama de quadrado Namorada mesmo, a moça veio ao sol O ex-fago O que a moça falou, pra não é de custão Vamos fazer uma força, na corrida da paixão Que ao fim não corre no carro, você e seu alazã Eu vou pra minha fazenda, espera lá no portal Ele vai chegar primeiro, vai ganhar Meu coração Ele calidou os pneus, apertou a minha zuelas Eu selei o meu cavalo, que tem as almas canelas O avião entrou no carro, rolou em cima da cela Ele forçou no motor, e fechou bem a janela Já meio baixo, nós mora bem por baixo Eu selei o meu cavalo, que tem as almas canelas Toda cheia de canelas, cheguei no portal que tem as almas canelas Cheguei no portal que é meu Eu selecionei no escudo, mas aqui no meu coração Eu trabalho absoluco Foi Deus e a natureza, que criou esse produto Essa vitória foi minha, eu do meu cavalo enxudo A menina hoje em que lindos vasos Descima junto A menina hoje em que lindos vasos A menina hoje em que lindos vasos Não me meto em confusão Meu negócio é galo novo pra pegar sua mulherão Olha mulher, não me meto em confusão Meu negócio é galo novo pra pegar sua mulherão Eu vou mudar o stand pra você me acessar E na internet que é pra gente conversar E na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa ela está toda filmada Eu pego meu carrão e salvo tudo mais do gado Mas quando eu chego em casa ela está toda filmada Eu pego meu carrão e salvo tudo mais do gado Mas se você quiser, me dou uma chicotada Se você gostar, eu me dou uma lapada Mas se você quiser, me dou uma chicotada Mas se você gostar, eu me dou uma lapada Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a Patrícia para dançar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a Patrícia para dançar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a Patrícia para dançar na pisadinha Olha a mulher, não me meto em confusão Meu negócio é carro novo, pra pegar só mulherão Olha a mulher, não me meto em confusão Meu negócio é carro novo, pra pegar só mulherão Eu vou montar um santo pra você me acessar Aqui na internet é pra gente conversar Eu vou montar um santo pra você me acessar Aqui na internet é pra gente conversar Mas se você quiser, me dou a chicotada Mas se você gostar, eu me dou uma lapada Mas se você quiser, eu me dou a chicotada Mas se você gostar, eu me dou uma lapada Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a patissinha, para estar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a patissinha, para estar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a patissinha, para estar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a patissinha, para estar na pisadinha E essa é pra tomar todas, e bora! Música E essa é pra tomar todas, e bora! Meu coração está do outro lado, do outro lado da cidade tem, alguém que me deixa dividido, Uma diz que eu sou um bom amante, a outra diz que eu sou um bom marido, Música Se eu pudesse ficar com as ruas, não estaria nesse embarazo, Porque te manda só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço Música 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 Do outro lado da cidade tem, alguém que me deixa dividido, Uma diz que eu sou um bom amante, a outra diz que eu sou um bom marido, Música Se eu pudesse ficar com as ruas, não estaria nesse embarazo, Música Poder te manda só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço Música Porque não acho certo o que eu faço Música 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 Eu vivo no calor do seu abraço, meu amor, o que é que eu faço dessa vida sem te ver, Música Quando vem o canto da cigarra, a saudade desamarra, meu gostoso é que vem, Música 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 Meu amor por caridade, não me faça essa maldade, não me faça esradecer, Música 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 É você Meu amor por caridade Não me faça essa maldade Não me faça esvadecer Por que você foi embora Se até minha viola Sempre falta de você Meu amor por caridade Não me faça essa maldade Não me faça esvadecer Por que você foi embora Se até minha viola Sempre falta de você Telefone pra contato 91310035 Simbora! Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda Peguei o meu telefone Peguei o meu telefone Peguei minha guitarra Peguei a minha banda E tudo o cabaré Troca! Toquei, toquei Toquei lá no cabaré Toquei, toquei Toquei lá no cabaré Toquei, toquei Toquei, toquei Toquei lá no cabaré Latinha pra furo Eu vou me fazer muita mulher Um dia te sinto o telefone toco Minha habitância toca no cabare Um dia te sinto o telefone toco Me convidando pra tocar no cabare Peguei meu secado, peguei minha guitarra Peguei a minha pane prejando o cabarei tocado Peguei meu secado, peguei minha guitarra Peguei minha pane prejando o cabarei tocado Soquei, toquei, toquei lá no cabare Natalie é fácil hoje, mas me ama a mulher Toquei, toquei, toquei lá no cabare Toquei, toquei, toquei lá no cabaré Lá tinha pouco oi, mas tinha muita mulher Telefones na contata, 91310035 Embora a área dos teclados Pra cortar Daqui cortei, tudo vai ser diferente Se eu quiser, minha vida vai mudar Já comprei o carro empatado Com dinheiro, aplicar o telefone celular Já comprei o carro empatado Com dinheiro, aplicar o telefone celular Já estou na internet Na telinha da TV Já estou na internet Na telinha da TV Mas todo esse sucesso Eu dedico a você Minha voz inspiradora Pedraço de pecado Toda vez que eu te beijo Fico mais apaixonado Toda vez que eu te beijo Fico mais apaixonado Fico louco por você, amor Tenho carinho que sobra pra te dar Fico louco por você, amor Tenho carinho que sobra pra te dar Vamos de para, para o carinho Porque dinheiro tem feito pra gastar Vamos de para, não fica em parada Quando for de madrugada Vamos chegar em Berlim Vamos de para, não fica em parada Quando for de madrugada Vamos chegar em Berlim Amor, amor, amor Minha vida sem você Eu tenho valor Amor, amor, amor A minha cara já faz bariterior Amor, amor, amor Minha vida sem você Eu tenho valor Amor, amor, amor A minha cara já faz bariterior Aqui pra frente tudo vai ser diferente Se Deus quiser minha vida vai mudar Já comprei o carro importado E o dinheiro Aplicado e telefone e celular Já comprei o carro importado E o dinheiro Aplicado e telefone e celular Já estou na internet Na telinha da TV Já estou na internet Na telinha da TV Mas todo esse sucesso Eu dedico a você Minha muda inspiradora Um pedaço de pecado Toda vez que eu te vejo Eu fico mais apaixonado Toda vez que eu te vejo Eu fico mais apaixonado Eu fico louco por você, amor Tenho carinho que só vai pra te dar Eu fico louco por você, amor Tenho carinho que só vai pra te dar Vamos te parar Vamos te parar, para o interior Porque o dinheiro É feito pra gastar Vamos te parar Não fica aí parada Quando for de madrugada Vamos te cair em Berlim Vamos te parar Não fica aí parada Quando for de madrugada Vamos te cair em Berlim Amor, amor, amor Desde você que tem valor Amor, amor, amor A minha velha já passa no interior Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tem que picar a palma na madeira Vai ficando, vai ficando A saudade no meu peito Faz sangrando Vai machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando Tá chorando Eu estava aqui sozinho Vai chorando Vai chorando É machucando Coração apaixonado Tá chorando Vai chorando Tá chorando Tá chorando Eu estava aqui sozinho Tá chorando 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 Come coca da mineira, come coca da baiana, só dá pra fazer comer a cocada americana. Come coca da mineira, come coca da baiana, só dá pra fazer comer a cocada americana. Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer, vou comer, vou comer a cocada americana. Come coca da mineira, come coca da mineira, só dá pra fazer comer a cocada americana. Come coca da mineira, come coca da mineira, come coca da mineira, só dá pra fazer comer a cocada americana. Come coca da mineira, come coca da mineira, só dá pra fazer comer a cocada americana. Come coca da mineira, come coca da mineira, só dá pra fazer comer a cocada americana. Come coca da mineira, come coca da mineira, só dá pra fazer comer a cocada americana. Come coca da mineira, come coca da mineira, só dá pra fazer comer a cocada americana. Come coca da mineira, come coca da mineira, só dá pra fazer comer a cocada americana. Come coca da mineira, come coca da mineira, só dá pra fazer comer a cocada americana. Come coca da mineira, come coca da mineira, só dá pra fazer comer a cocada americana. Come coca da mineira, come coca da mineira, só dá pra fazer comer a cocada americana. Come coca da mineira, come coca da mineira, só dá pra fazer comer a cocada americana. Obrigado.